Olá a todos, o meu nome é Rita Maria. Venho a falar-vos um pouco daquela que foi a experiência ao participar no memorial Adriano Correia de Oliveira. A música que me couve, a canção que me couve do Adriano, é uma canção de amor, o que na verdade não é muito comum no seu repertório. E eu achei extremamente adequado à minha pessoa, porque de facto me diz bastante e foi uma oportunidade de dar uma vida nova a uma canção muito pouco conhecida do Adriano. Teve um arranjo do meu colega, parceiro de aventuras, Luís Figueiredo e foi tocada brilhantemente pela Orquestra da Tuna Académica. Espero que tenha a oportunidade de a ouvir em breve. Foi um gosto imenso trabalhar a obra do Adriano, junto daqueles que mais o valorizam, que mais o respeitam e da Orquestra da Tuna Académica, que suportou brilhantemente. A CIDADE NO BRASIL Tu e eu, meu amor Meu amor Meu amor Eu e tu Que o amor Meu amor É o nu Contra o nu Tu e eu Meu amor Meu amor Eu e tu Que o amor Meu amor É o nu Contra o nu Não há mão que segura Outra mão que lhe é dada Não há sua ternura Da face apaixonada Não há estrela mais pura Nos olhos da mata No anço insegura De uma boca fechada Tu e eu Tu e eu Meu amor Meu amor Eu e tu Que o amor Meu amor É o nu Contra o nu Tu e eu Meu amor Meu amor Eu e tu Que o amor Meu amor É o nu Contra o nu Contra o nu O que a morte destrói No corpo Ao descer A terra Onde vai É o amor Que ao nascer Nos nascemos Para a vida O davon É o tom Ocos A CIDADE NO BRASIL Meu amor, meu amor, eu e tu, que o amor, meu amor, é o nu contra o nu, tu e eu, meu amor, meu amor, é o nu contra o nu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL